Desce e sobe com a buceta, deixa meu pau confortado Eu amo comer piranha do peito em silicone Eu só peço que com o meu de jota me lambuça Eu só peço que com o meu de jota me lambuça Brota hoje, deixa baixo, não explana meu barraco Toma whisky, fuma plantada, enquanto eu bolo cê vende quatro Bate a bunda no balance água, já trouxe amiguinha que é safada Sentindo uma tédia, tomei tadalha, enquanto eu como uma outra grava Desce e sobe com a buceta, deixa meu pau confortado Eu amo comer piranha do peito em silicone Amiga beijando amiga, transa de um jeito amigável Fudei fumando maconha com essas putas no quarto Desce e sobe com a buceta, deixa meu pau confortado Eu amo comer piranha do peito em silicone Amiga beijando amiga, transa de um jeito amigável Fudei fumando maconha com essas putas no quarto Se ela chama essa amiga pro match-match Aí quanta dala vira chiclete Pica na chota elas pede, pede Monta por cima e desce, desce Olha meu pau cheio de saúde Essa foda vem com atitude Tá louca quer que te chupe, te use, que te machuque Eu só peço que com o meu de xota me lambuze Pra ser gostosa, goza com certeza é o meu melhor truque Eu só peço que com o meu de xota me lambuze Eu só peço que com o meu de xota me lambuze Pra ser gostosa, goza com certeza é o meu melhor truque Eu só peço que com o meu de xota me lambuze Desce e sobe com a buceta, deixa meu pau confortável Eu amo comer piranha do peitinho, siliconava Amiga beijando a amiga, transa de um jeito amigável Falei fumando maconha com essa puta no quarto Eu pensei merece ouvir essa putaria aqui novinha LV do MDP, bebê Esse é o GLC, patrocinador das beats Patrocinador das beats Ah 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 Amém.